Tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar o vídeo aqui né Com esses ovos aqui né Que eu vou fazer a ovoscopia aqui dos ovos né Da galinha Que eu já prometi esse vídeo então eu vou fazer aí Aí eu tô com a latina aqui do celular né Esse processo eu tenho que fazer no escuro Né, então eu vou começar aqui São 14 ovos Mas se o vídeo ficar muito longo eu corto aí a parte Olha lá Esse aqui ó, o cinza né Da galinha cinza tá galado, olha lá Bem grandão já, o abrião Vamos deixar aqui Vou começar por outro aqui Aí ó Esse aqui também Olha lá, o embrião tá aqui embaixo Olha lá Ó Tá vivo também Olha lá, esse aqui também ó Tá galado, esse escuro aqui ó Olha lá É o embrião Ó Ó Esse aqui já não tá Ó Todo amarelado Ó Ó Esse amarelão aqui é a gema Então não tá galado Então descartamos O próximo O próximo Ó Esse aqui já tá ó Aqui ó Um embrião aqui ó Esse escuro aqui Esse aqui tá galado Ó Esse aqui também Esse escuro lá Já tá lá se mexendo Só um captor Esse aqui também ó Bem grande já ó Ó Olha lá Se mexendo Ó Essa bolinha preta aí ó Esse tá se mexendo Esse aqui Já não tá também né Que com o tempo a gema escurece né Aí então não dá pra ver a gema Então descartamos Falta Cinco altos Ó Esse aqui já tá também Olha lá Aqui ó Esse aqui ó Tá atrasado né Mas tá Tá se desenvolvendo Esse aqui também Olha lá A mancha escura Esse aqui também Ela é bem grande O próximo Ah Esse aqui também Falta dois É Esse aqui também Eu tô fazendo meio rápido aqui né Porque É Tá Tá quase esfriando Olha lá Não pode ficar muito tempo Fora da galinha Aí ó Esse aqui também tá Aí então Aí falta o último aqui Ah Esse aqui ó Não tá galado Aí então foram Três Seis Nove Doze Foram doze que Estão galado E aqui ó Três Que não estão Esse daqui ó Dessa reta daqui Estão galado E dessa reta aqui Não tá São esses três aqui ó Aí se você gostou do vídeo aí né Já deixa o seu like aí Compartilha nossos vídeos aí né Dessa ovoscopia aí Que eu fiz um vídeo novo aí Que tá prometendo no canal E já deixa o seu like aí galera Muito obrigado E deixa uns comentários aí O que Vocês acharam aí Aí agora vamos esperar Até o dia dezoito aí Pra ver aí O O resultado aí Dos pintinhos aí Que vão nascer Qual cor Você vai nascer do galo da galinha Valeu galera Que vai nascer do galo da galinha E aí E aí Que vai nascer do galinha